Então, para fazer a gravação no estúdio aqui funcionando só com um microfone, a configuração básica inicial vai ser a seguinte. Primeiro se liga o notebook, a gente liga o notebook, inicia ele, entra pelo usuário SEAD, que não tem senha nenhuma. Então, antes de ligar a mesa, depois de ter ligado o computador, tudo certo aqui, antes de ligar a mesa, é bom verificar se os canais estão com som baixo, nenhum canal pode estar com som muito alto e tal, principalmente o canal 1, que é o canal onde está ligado o microfone condensador, verificar também se esse botão aqui está despressionado, ou seja, está desligado, esse é o botão que dá energia para o microfone condensador, o Phantom Power. A partir disso, verificando se os canais estão tudo certo, pode vir aqui atrás da mesa e ligar ela. Quando ligar a mesa, verifica se o canal 1, principalmente, está ligado. O canal ligado é o canal com a luzinha acesa, luzinha apagada, canal desligado. Então, todos os canais ficam desligados, só o canal 1 fica ligado e esse canal se mantém ligado também. Antes de começar, verifica se esse botão está no centro, se ele estiver mais para a esquerda ou mais para a direita, tem que botar ele bem no centro, ele precisa ficar no centro. Não precisa mexer nas outras configurações de som aqui, e aí pode ligar o Phantom Power. A partir disso, agora o microfone condensador está com energia e funcionando. Pode subir o volume desse canal e começar a ver se está saindo som. Você consegue ver que já está captando som também por aqui, tem um registro de som ali, e aqui você vai configurar o som e depois ver como é que está no ABS. Não precisa mexer nesse canal de ganho, no controle de ganho, a menos que a pessoa fale muito baixo e mesmo que você coloque no máximo aqui de configuração, você precisa de mais força. Cuidar para não colocar no máximo do ganho ali, porque senão pode começar a estourar o canal. Toda vez também que piscar essa luz, significa que você está com um som muito alto. Se você estiver piscando essa luz, tem que baixar tanto o ganho quanto o volume do canal aqui. Isso é estourando. Depois disso, você pode vir configurar o som no Audacity. Aí vamos para o computador. No computador, a gente vai abrir o Audacity, ele fica sempre na área de trabalho. A gente abre o Audacity e a partir do Audacity já está configurado para ele captar o som da mesa. A gente vai usar o monitoramento aqui para saber se a gente está conseguindo captar o som. A ideia é que você consiga botar o fone e dar uma olhada para ver como é que está captando o som, se está pegando, como é que está. Pode fazer um controle aqui, diminuir, aumentar. O ideal é que o som no Audacity fique em torno de 18, 12, aqui, pensando como uma pessoa falando próximo do microfone, condensador na mesa. Então, se eu estiver distante, ele estiver captando em torno de uns 30, 24 aqui, está relativamente bom, mas o ideal é testar diretamente ali na mesa como é que está a captação. Clica aqui em cima de novo para o monitoramento. Para gravar, é só clicar no botão gravar. Para parar. Para parar. Ou aqui também. Quer dizer, só aqui. Pode daí conferir como é que ficou a gravação. Para ver se ficou bom o som e tal. Pode dar uma conferida. O ideal é testar o som diretamente próximo do microfone e ver se aqui na mesa está tudo certo. Bom, agora vamos para o microfone, então. Então, esse aqui vai ser um controle de redução de ruído, né? O redutor de ruído. Geralmente, a gente vai manter ele sempre desse lado aqui, tá? A gente também tem essa outra configuração aqui, que é um atenuador, que a gente vai manter também no zero. Caso as pessoas falem muito, muito alto, a gente poderia colocar no 10, mas é melhor configurar isso na mesa do que diretamente no microfone. Por último, tem a questão da captação de som do microfone aqui. Essa configuração aqui, ele está colocado para captar onidirecional, 360 graus, né? E ele poderia estar em outras funções aqui, né? Se a gente tiver mais de uma pessoa na mesa, a gente vai sempre manter dessa forma aqui. Tentando manter que as pessoas que estão falando sempre falem entre essas entradas aqui de som. Aqui ou aqui, tá? Aqui significa que não está pegando direto no diafragma do microfone. Se a gente tiver uma pessoa na mesa, pode manter aqui também, mas, caso queira, pode colocar na configuração aqui do meio, e aí aproximar o microfone da pessoa dessa forma, né? E aí depois volta para a configuração 360. Nunca mexer no pedestal. E cuidar que ele é muito desengonçado e se desmonta facilmente. Então, depois da gravação, o momento de desligar, começa desligando pela mesa, né? Parou a gravação no... terminou a gravação aqui também no Audacity. Desliga a mesa primeiro. Tu vem aqui, pode baixar o volume de novo, deixar o volume no zero. Desliga o Phantom Power. E desliga a mesa aqui atrás. No Audacity, tu vai terminar a gravação. Tu vai vir aqui em arquivo. Vai salvar como projeto. Vai escolher um local para salvar como projeto. Bota o nome da gravação. Salva como projeto. E depois também vem aqui e bota exportar. E exporta como wave. Também bota o nome do projeto aqui. Então, salva em 16 bits aqui. Com o nome do projeto. Salva. E pode fechar daí o Audacity. Com o nome do projeto.